Um prédio em ruínas. Esse é o triste cenário do palácio que abrigava o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Em poucas horas, o incêndio transformou em cinzas o acervo na instituição de pesquisas mais antiga do país e destruiu o prédio, que foi residência de um rei de Portugal, de dois imperadores brasileiros. No dia do incêndio, eu estava aqui trabalhando e presenciei a tragédia que apagou parte da memória da humanidade. Uma história de enormes perdas para a ciência do país, que o Caminhos da Reportagem conta a partir de agora. De longe, era possível enxergar uma nuvem de fumaça e labaredas. A imagem era impressionante. Esta foi a primeira cena que eu enxerguei ainda a caminho da Quinta da Boa Vista, um parque na zona norte da cidade, onde fica o Museu Nacional. Era um domingo à noite e minha equipe de reportagem retornava para a redação. Era um pouco mais de oito horas da noite. O incêndio tinha começado há aproximadamente 30 minutos. O cenário era caótico. Bombeiros e guardas municipais correndo de um lado para o outro, para tentar evitar que as chamas se espalhassem. Mas mesmo para leigos como eu, ficava claro que a tarefa não teria sucesso. Havia apenas uma escada Magiros no local. E para piorar a situação, faltava água. Cada minuto que você fica sem água num incêndio desse é uma perda que você não consegue estimar. Então já poderia ter sido apagado bem antes, né? Se não tivesse faltado água, com certeza a gente teria conseguido apagar antes. Com os hidrantes, sem pressão, foi preciso coletar água nos lagos do parque. Nós pedimos a SEDAI que fizesse a manobra de água, que é tirar a carga de um setor da cidade e direcionar para cá. E enquanto isso, nós mesmo estabelecemos uma bomba no lago, aqui da Quinta da Boa Vista, e começamos a abastecer nossas viaturas com essa água do lago. Questionada no dia seguinte, a Companhia de Águas do Estado negou que tivesse havido qualquer problema. O cenário era realmente chocante. Quem chegava, atraído pela notícia, parecia não acreditar no que via. Gente, meu Deus, eu não acredito, cara. Olha como é que está o museu. Eu cheguei aqui agora, a gente perdeu tudo, cara. Meu Deus do céu. Jesus. Jesus. Eu estava em casa e estava no computador. Então, veio imagens na internet do incêndio. E eu vi que já era alguma coisa, já estava meio avançado. E aí, fiquei bastante nervosa, bem, enfim, perto do descontrole, assim. Mas aí eu peguei meu marido e meu filho e a gente veio diretamente para cá. Isso por volta de oito e pouco, é, oito horas, por aí. Comecei a receber as mensagens do grupo de emergências do Museu Nacional, já antes das oito horas, informando do acontecimento. E aí, a reação imediata foi saber aonde, como, o que foi. Então, eu logo vim para cá, junto com vários colegas. A população já estava aqui, havia muita gente. Mas eu vim aqui com a ideia de ver como eu poderia ajudar com o conhecimento que eu tenho da estrutura do prédio e, principalmente, sabendo da importância dos acervos. Cheguei quase a desmaiar, na verdade, ali. Fiquei extremamente abalada. E eu sou daquelas que choram, né? Então, eu vim chorando mesmo, porque você vê a sua casa que você trabalha. Eu trabalho aqui há 25 anos, desde aluna, né? Então, é a segunda casa da gente, né? Então, é muito impactante. Toda a eletricidade da região foi cortada. A única luz vinha do clarão formado pelas labaredas, que consumiam o palácio e iluminavam a noite escura da Quinta da Boa Vista. O local ainda não estava isolado pela Defesa Civil e conseguimos chegar bem ao lado do prédio. Enquanto lá atrás, os bombeiros continuam tentando apagar o fogo, nesta outra parte do museu, uma ala que ainda não foi atingida pelas chamas, funcionários, guardas municipais, bombeiros e alguns voluntários fazem uma espécie de mutirão. O objetivo? Tentar salvar parte do acervo do museu. O professor Paulo Bucamp contornou o prédio e, guiado por um funcionário, conseguiu entrar numa parte do museu onde o fogo ainda não tinha chegado. Mesmo no escuro, a gente conseguiu identificar aqueles exemplares que são os mais valiosos por serem insubstituíveis. E aí aquela tristeza de ter que tomar uma decisão de poder só salvar isso, sabendo que todos os demais objetos ali seriam perdidos dentro de algum tempo. Nessa hora, a esperança de salvar parte do acervo falou mais forte do que o medo. É uma decisão de risco calculado, mas um risco elevado que, no meu entendimento, e já passaram-se alguns dias, ele era necessário, porque eu não estava arriscando só a minha vida. Eu estava tentando salvar e conseguir salvar vidas de vários pesquisadores ao longo dos últimos décadas e séculos do Museu Nacional. E, com a retirada desse material que é importantíssimo, a gente assegura o que é mais importante ainda, que é o futuro, a possibilidade da linha de pesquisa que vinha sendo feita naquele setor ali continuar. Esse grupo conseguiu retirar alguns materiais do prédio. Um trabalho arriscado, porque, aos poucos, o fogo avançava. Em qualquer momento, o telhado poderia desabar. Entre essas pessoas, estava a vice-diretora do museu, Cristiane Serejo. A gente tirou todo o equipamento óptico, quer dizer, as lupas e os microscópios, que são coisas caras e que a gente depende para fazer qualquer tipo de pesquisa desse equipamento. E a gente tirou todos os computadores também na sala e se tirou alguns vidros de coleção, alguma pouca coisa que estava ali na mão, perto da mesa, e, por sorte, até foram algumas coisas da tese dos meus alunos. Então, a gente salvou bastante coisa assim. Para o tamanho do estrago, a gente, enfim, se sentiu... Foi bem recompensador de ver, porque só de material, eu estimo que a gente tenha ali uns 500 mil reais, assim, só de material. Mas logo, os bombeiros proibiram a entrada no prédio. O risco era muito grande. As chamas se espalhavam rapidamente por causa da estrutura de madeira do museu e pela enorme quantidade de material inflamável. Menos de meia hora depois, as chamas também tomavam quase totalmente a construção. Não foram apenas pesquisadores e funcionários do museu que estiveram ali naquela noite. Muitos moradores, nas proximidades, acompanharam em choque a destruição do palácio. Você frequenta aqui sempre? Eu, desde pequeno, eu vim aqui com a minha mãe. Tem mais de 200 anos aí, cara. Tem mais de 200 anos aí. Um fóssil aí que não vai ter mais. Tem muita coisa. Isso aí é a nossa identidade. É a identidade de um país onde começou o Brasil. Está sendo jogado fora isso aí. Virou uma fogueira. E agora? O fogo só foi completamente controlado durante a madrugada. No dia seguinte, retornamos à Quinta da Boa Vista para acompanhar o trabalho de rescauro daquela tragédia. Eu fiquei aqui parado, ao lado da estátua de Dom Pedro II, olhando na direção do palácio. Era como se um filme passasse em minha cabeça. O local que eu frequentei tantas vezes, primeiro a passeio na infância, acompanhado dos meus pais, e depois a trabalho, fazendo várias reportagens, estava destruído. Na verdade, essa sensação de perda, de algo muito próximo, era uma constante em todos que ali chegavam. Eu vim aqui exatamente realizar um pouco o que tinha acontecido, porque por mais que a gente leia e ouça, a gente não consegue realizar até se dar conta aqui, vendo? É quase como um enterro que você tem que presenciar o corpo, sabe? Para ver que isso acabou, né? Como se fosse a morte de um parente querido? Eu vejo sim. Funcionários como Sheila Boas, que há anos trabalha no setor educativo do museu, quando perguntada sobre o impacto da primeira visão do prédio naquele estado, não conseguiu sequer responder. O Museu Nacional tinha uma ligação muito forte com os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Era bastante popular por estar localizado numa região que durante décadas foi a maior área de lazer do subúrbio carioca. A Quinta é um lugar de integração, a Quinta é o local em que nos fins de semana famílias inteiras fazem piquenique, jogam futebol, soltam pipa, andam de pedalinho, visitam o zoológico. Então a Quinta é um grande espaço público da cidade do Rio. E dentro desse espaço público, o museu era estruturado, era erguido e estava ali como o grande museu popular da cidade. Fins de semana na Quinta da Boa Vista fazia parte você soltar a sua pipa, jogar a sua bola e visitar o museu. Então o museu estava plenamente integrado ao espaço público, que a meu ver é o espaço público mais importante da Zona Norte do Rio de Janeiro. Nós não temos uma política pública que estimule a ida a museus, mas o Museu Nacional estava tão entranhado na Quinta da Boa Vista que certamente se a gente fizesse ali uma rápida pesquisa entre visitantes do museu perguntando quantos museus eles conheciam, muitos ali só teriam conhecido o Museu Nacional. E já começariam por cima, porque era um grande museu. Então era um museu que ocupava inclusive esse espaço de centralidade afetiva entre a população e visitar museus. Passar um dia no museu também era excursão quase obrigatória para escolas públicas e privadas. O professor Cedra Fernandes perdeu as contas de quantas vezes percorreu aqueles corredores com alunos do Colégio Pedro II. O objetivo era que eles pudessem complementar o conteúdo que tinha ensalado de aula. Na verdade, a gente tem muito assim uma prática de ensinar alunos ensalado de aula, de quadro, de giz e pilô, mas a parte presencial de que a gente vai e conhece em loco as informações é muito importante para complementar, solidificar que a gente ensina em salas de aula. O que não faltava era assunto para ser debatido depois com os alunos. É uma coisa muito rica, muitas salas, muita diversidade de informação e do acervo histórico que a gente tinha lá no museu. A lembrança é muito boa, sempre positiva, sempre. Ver peças como o meteorito, a réplica do tiranossauro, ou mesmo o Max Acarissauro Topai, nosso dinoprata, ver a grandiosidade do palácio, ouvir a história das pessoas que moraram aqui. A primeira impressão é de encantamento. Ele depois volta com a família e a gente encontra ele aqui dizendo, olha, eu trouxe a minha família, eu vim mostrar para eles. A mãe diz, olha, ele me contou tudo em casa e agora eu estou vendo que é verdade, está tudo aqui, o que ele falou. Então, para nós, o importante é isso, era a pessoa se apropriar, se sentir pertencente, proprietário de tudo que tinha aqui nesse prédio. Além de receber alunos, o Museu Nacional também ia até as escolas. Parte do acervo era disponibilizada para empréstimo e usado em mostras itinerantes, peças que, graças à eficiência do projeto, foram salvas do fogo. Esse mesmo material, que é o material científico, identificado, ele também é usado nas feiras, nas ruas, nos eventos, feiras de ciência, casas de ciência, nós somos convidados, ou situações que nós mesmos possamos estar promovendo. Nós vamos trazer o material para cá, para fora da quinta e fazer essa apresentação aqui, continuar fazendo. E a gente diz que é o Museu Extramuros, o Museu para além dos muros dele. E é isso que a gente quer fazer, continuar apresentando o Museu. No próximo bloco, a história e a importância científica do Museu Nacional, além do drama dos pesquisadores, que viram anos de trabalho virarem cinzas. Séculos de história destruídos em poucas horas. O palácio que abrigou a nobreza, depois, um dos mais ricos acervos de história natural do mundo, agora é apenas o esqueleto de uma construção, que graças às suas sólidas paredes, não veio abaixo. No alto, com a ajuda das imagens de um drone, a visão mais cruel da destruição. A imponente construção foi até a proclamação da República, a residência da Família Real no Rio de Janeiro. em 1817, Dom João VI, que havia chegado à cidade com toda a corte, nove anos antes, decidiu trocar o passo imperial no centro do Rio, pelo então bucólico bairro de São Cristóvão. A mansão teria sido doada por um importante negociante de escravos. A origem dele é uma antiga fazenda colonial que se tornou depois residência do rei de Portugal, Dom João VI, quando começaram as primeiras adaptações arquitetônicas para se formar um palácio real, e depois a adaptação continuou durante o período de Dom Pedro I, no primeiro reinado. Foi no palácio que aconteceu um dos mais importantes fatos de nossa história, a assinatura da Carta de Independência pela Princesa Leopoldina, carta que levaria Dom Pedro I a dar o grito de independência às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, em 7 de setembro de 1822. Foi ali também que após a proclamação da República, se reuniu a primeira Assembleia Constituinte do país. E em 1892, depois do exílio da família imperial, depois da Assembleia Constituinte Republicana de 1891, é que o prédio passou a abrigar o Museu Nacional. O acervo foi trazido do museu fundado por Dom João e que funcionava até então num casarão ao lar do campo de Santana, no centro do Rio. Ao ver as cenas do palácio pegando fogo, Dom João Henrique de Orleans e Bragança sentiu que lhe faltava o chão. Não era para menos. Toda a história que ia se desfazendo com as chamas era também a história da família dele. Dom Joãozinho, como é conhecido, é bisneto da Princesa Isabel, ou seja, trineto do imperador Pedro II. Dom Joãozinho sabia que um Brasil tão grande, continental, um tamanho que hoje nós temos até hoje, um dos maiores países do mundo, precisava ter referências de tantas culturas e tantas ricas culturas que nós somos. Então, era uma referência da identidade nacional. E um país, uma nação, um povo, precisa conhecer a sua identidade para construir seu futuro. Isso é importantíssimo. Então, para mim, representava um grande orgulho de ter tido na minha família gente que pensou o Brasil. Para ele, nunca houve uma preocupação do Estado brasileiro em preservar o museu. Um erro grave. Nós devemos ser orgulhosos, nós brasileiros, de ter um país jovem, como nós, de 500 e poucos anos, de ter uma instituição de educação, de cultura, que durou 200 anos. Isso é raro. Mesmo muito abalado pela tragédia, ele acredita que é preciso dar vida nova ao local. E já avisou que vai oferecer parte de seu acervo familiar para o novo Museu Nacional. Eu estou disposto a ceder, a emprestar parte de bens que eram pessoais da Pc Isabel, minha bisavó, eram bens pessoais de Dom Pedro II, que ficou na família, uma pequena parte, mas que eu cuido muito bem, e meu pai cuidou muito bem, meu avô cuidou muito bem. Então, eu gostaria que nessa reinauguração do museu, eu pudesse contribuir com um pouco, uma pequena parte, mostrando que esse museu começou com meus antepassados e que vai recomeçar também com a nossa contribuição. As peças que lembravam a passagem da família imperial pelo Palácio da Quinta da Boa Vista foram apenas uma pequena parte de tudo que foi perdido após o incêndio. O acervo do Museu Nacional reunia cerca de 20 milhões de peças, uma rica coleção formada durante dois séculos, com doações e material adquirido desde a época do Brasil Colônia, além de descobertas e expedições realizadas por todo o país. Grande parte do material coletado nas viagens do Marechal Cândido Mariano Rondon pelo interior do Brasil no começo do século passado se perdeu. Entre as peças estavam artefatos indígenas e de povos isolados encontrados por Rondon e pelo antropólogo Roquete Pinto. Nós possuímos o maior acervo de dados linguísticos da fonologia das línguas indígenas, hoje aproximadamente 180, mas outrora era uma população grandiosa aqui no Brasil. e essa documentação audiovisual do áudio dessas línguas que infelizmente nesse trágico incêndio se perdeu. Numa visita ao museu o físico Albert Einstein tomou conhecimento desse acervo e chegou a indicar Rondon ao Prêmio Nobel da Paz em 1925. Um retrato do Marechal que ficava no hall de entrada do museu foi salvo e embora todo coberto pela fuligem pode vir a ser recuperado. Eu acho que todas as peças que a gente conseguir tirar daí vão ser um símbolo de resistência e Marechal Rondon é um símbolo do Brasil e ele ficava na entrada ali do hall e não se destruiu. O meteorito Bendegó que pesa mais de 5 toneladas e fica bem na porta de entrada permaneceu intacto. mais um conturbado capítulo da história desse símbolo do museu. Descoberto no final do século XIX chamou a atenção dos cientistas. Era o segundo maior meteorito encontrado até então. A primeira tentativa de transporte dele foi frustrada. A carroça que o levava despencou e caiu no rio onde o meteorito permaneceu por 100 anos. Até que por iniciativa do imperador Pedro II foi montada uma enorme operação para transportá-lo até a capital da corte no Rio de Janeiro. O restante do acervo que estava no prédio principal porém não resistiu. Itens importantíssimos e de grande visibilidade foram perdidos como por exemplo múmias egípcias raras vindas da região de Tebas e compradas por Dom Pedro I de um comerciante italiano que passava pelo rio em 1826 quando os sarcófagos ficavam no gabinete do imperador e existe uma lenda de que Dom Pedro II conversava com a múmia para se aconselhar. Outros itens foram trazidos de uma viagem ao Egito feita por Dom Pedro II. O setor de paleontologia com grandes esqueletos de dinossauros chamava muito a atenção dos visitantes desde sua inauguração mais de 60 anos atrás. O Museu Nacional na Quinta da Boa Vista acaba de instalar uma nova sala de paleontologia. O melhoramento foi inaugurado durante a Semana Internacional de Museus em empreendimento lançado pela Unesco e que tem como objetivo o desenvolvimento e o enriquecimento dessas instituições em todo o mundo. Ultimamente o setor sofria com a falta de conservação e com o ataque de cupins que destruiu a base de madeira onde ficava a réplica do esqueleto de um dinossauro que viveu há cerca de 80 milhões de anos o Machacalissaurus mais conhecido como Dinoprata. Sem recursos para resolver o problema e remontar o esqueleto a direção do museu fez uma vaquinha virtual na internet. Infelizmente menos de seis meses depois tudo foi destruído pelo fogo. E o que dizer então da possível perda do crano de Luzia uma mulher que viveu há mais de 12 mil anos nessa parte das Américas. O fóssil foi encontrado em 1970 em Minas Gerais por uma missão liderada por uma antropóloga francesa e a partir dele uma equipe da Universidade de Manchester na Inglaterra pôde fazer uma reconstrução digitalizada de como seria seu rosto. O estudo serviu de base para uma escultura da primeira brasileira que se tem registro. A Luzia não está perdida. A Luzia vive entre nós porque ela é sobretudo um objeto de construção de conhecimento. Este conhecimento nós não perdemos é só nós não queremos porque ele vive através de nós todos. A imagem da Luzia também não vai desaparecer. A maior parte das pessoas não conhecia o crânio da Luzia pessoalmente e nem a modelagem pessoalmente. Todos nós conhecemos a Luzia por muitas formas de representação da Luzia e isso nós não vamos perder. Nós temos até a tarefa de agora além de toda vez que a gente olhar para a imagem da Luzia a gente lembrar da história e da antiguidade do nosso país do nosso território da vida humana mas também chamar atenção para a importância simbólica de preservar os nossos bens culturais. Como o crânio ficava guardado dentro de uma caixa metálica ainda há esperança de que possa ser resgatado dos destroços. Logo após o incêndio a direção fez um apelo aos moradores do entorno do parque caso encontrassem qualquer material ligado ao museu deveriam encaminhá-lo a biblioteca central da instituição que fica no anexo e não foi afetada pelo fogo. Foi o que fez o vigia Felipe Farias da Silva de 29 anos. Ele encontrou uma página chamuscada de um livro. Se todo mundo pudesse ajudar assim a gente ia conseguir levantar o museu com muito mais rapidez levantar um patrimônio que muita gente até agora está chorando porque perdeu. Uma página chamuscada de um livro na verdade é simbólico não tem muito o que fazer. Na verdade esses livros no final qual é o movimento? É tentar recompor parte dessa literatura com as bibliotecas aqui do Brasil lá de fora então os pesquisadores é que vão ser os polos para buscar de novo essa literatura e material também. Embora ter o nome de museu nacional a construção que pegou fogo era muito mais do que apenas um espaço para exibição de exemplares raros ali funcionava um grande centro de pesquisas acervos de áreas como zoologia botânica geologia entre outras ficavam à disposição de mais de 1500 pesquisadores e estudiosos. Eu vi colegas às vezes os mais cascudos no sentido de serem pessoas que você jamais imaginaria mostrarem reações fortes chorarem e eu alguns colegas quando me abraçaram eu senti uma tristeza maior do que eu senti em alguns sepultamentos. Embora muitas pessoas não saibam a grande maioria das pesquisas ali realizadas impactam de alguma forma o nosso dia a dia. O trabalho do paleobotânico Marcelo Carvalho por exemplo é fundamental para a indústria do petróleo. Os microfósseis permitem ter uma idade do material e com isso você consegue fazer correlações de um lugar para o outro e saber por exemplo onde está o petróleo com a idade que o petróleo a rocha que o petróleo se formou a idade desse material tem um impacto importante na vida das pessoas porque praticamente todas as empresas de petróleo tem um grupo que trabalha com microfósseis justamente para tentar ver esse entendimento. A importância da pesquisa é tão grande que a Petrobras vai montar outro laboratório para ele. O problema é que as amostras coletadas desapareceram. A perda maior foi o fóssil de um tronco desenterrado na Antártida como conseguir algo assim de novo. Nós tínhamos um tronco de 4 metros e meio coletado na Antártida com o maior esforço possível não sei como é que está esse material então a gente tem que ainda fazer um levantamento com toda a equipe do museu que está à frente disso com muita calma é um trabalho realmente muito minucioso para coletar verificar o que sobrou e o que não sobrou. Estudiosa de meteoritos a química Amanda Tose olhava o prédio incendiado com incredibilidade num primeiro momento o desespero falou mais alto mas a persistência de alguns pesquisadores mostrou que nem tudo estava perdido. Cheguei lá o acessório totalmente restrito a Beth Maria Elizabeth Cicolotto com quem eu trabalho com meteorito e ela é minha orientadora do doutorado foi uma das únicas que conseguiu entrar conseguiu resgatar parte da coleção Werner parte da coleção dos meteoritos da coleção que estava em exposição porque logo na entrada tem o Bendengó e ao lado esquerdo tinha a exposição de meteoritos ali de 33 a Beth conseguiu resgatar na segunda-feira 30 e as boas notícias não pararam por aí depois daquele impacto inicial caiu a ficha por um acaso do destino lâminas com amostras de meteoritos raros do Brasil e de diversos outros cantos do mundo tinham escapar do fogo todas tinham sido levadas dias antes para estudo no laboratório onde a mana trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro o choque foi tão grande que eu não lembrava do que eu tinha que eu sabia que eu tinha mas eu não tinha dimensão do que eu tinha aqui dentro desse laboratório e aí foi aquela aquela sensação de alegria no meio daquela tristeza e aí foi quando todo mundo se deu conta de que parte da coleção tinha sido salva a esperança de Amanda é que mais peças possam ser salvas depois das buscas do que restou do museu pelo menos a nossa coleção ela não ela não sofre tantos danos com o fogo como infelizmente a gente teve em outras coleções e que despartiu o coração de saber que a gente nunca mais vai poder ter esses acervos de volta a expectativa do pessoal da geologia é a mesma afinal as rochas também são bem resistentes a altas temperaturas a gente pôde olhar que os armários compactadores os armários de aço eles ainda estão de pé mas com muito entulho em cima muito ferro retorcido então a gente tem a esperança de que os minerais os fósseis as rochas que estão dentro desses armários a gente num trabalho árduo aí nos próximos meses né porque vai ter que ter uma limpeza bastante isso aí deve estar esses armários devem estar soldados um no outro então vai ter que abrir um por um com serra elétrica vai ser uma coisa muito difícil mas eu acredito que alguma coisa a gente consiga salvar já a antropóloga renata menezes não tem essa ilusão todos os cadernos de estudos dela desde 1982 foram consumidos pelas chamas no primeiro momento assim foi um desespero profundo porque inclusive a gente acompanhou pela televisão os meus alunos estavam aqui na quinta tentando ajudar mas não puderam entrar enfim então foi um desespero profundo porque assim eu perdi toda a minha vida acadêmica dos meus comprovantes de currículo aos meus cadernetas de campo né e eu estava basicamente desesperada e desesperançada né mas assim a gente vai conseguir reerguer esse museu em outros termos vai ser um museu do século XXI agora é tentar sacudir a poeira sentir um pouco essa dor mas também correr atrás e continuar com a pesquisa não desanimar e tentar fazer o museu voltar ser próximo do que era ou tentar alguma coisa assim nesse sentido porque eu acho que o museu ele resiste ainda ele não morreu ele vive eu tenho certeza que a gente vai conseguir levantar essa casa porque é assim que nós chamamos aqui o museu chamamos de nossa casa o grupo é muito unido a gente almoça junto a gente toma café junto a gente briga até pouco tempo a gente tinha um cachorro sabe realmente o museu é uma casa mesmo e que faz pesquisa de ponta reconhecida no mundo inteiro coleções a gente pode montar a vida inteira não é e eventualmente elas podem ser desmontadas elas podem ser rearranjadas até perdidas não é mesmo porque há peças que com o tempo desaparecem não é agora o conhecimento é uma a preservação do conhecimento eu diria é a maior tarefa de todos nós diante dos acontecimentos do museu nacional depois do intervalo a busca dos culpados e uma pergunta como reerguer o museu nacional incêndios incêndios podem ser devastadores quando atingem instituições culturais então apagam parte da memória de um país ou muito mais foi o que aconteceu há 40 anos quando um incêndio terrível destruiu o museu de arte moderna aqui do Rio de Janeiro o fogo começou na madrugada de 8 de julho de 1978 foram destruídas telas de Picasso Miró Dali Matisse Portinari e outras centenas de obras 9 mil livros especializados em artes plásticas e arquitetura também foram queimados tal como no caso do museu nacional só restou a estrutura da construção doações e a guarda de acervos importantes fizeram com que o Humã voltasse a ser um museu importante mas o trabalho de recuperação foi árduo hoje nós temos um acervo entre entre comodatos e a coleção do museu nós temos um acervo de obras de arte de aproximadamente umas 15 mil obras né o museu ele tem um acervo internacional interessante né nós temos uma cinemateca né nós temos 7 mil e 400 títulos e 27 mil latas algo assim na última década foram muitos os incêndios instituições científicas e culturais os mais graves foram todos em São Paulo em maio de 2010 foi um laboratório de répteis no Instituto Butantan no prédio eram estudados cobras aranhas e escorpiões a coleção atingida pelo incêndio possuía cerca de 77 mil cobras catalogadas e cerca de 5 mil em processo de registro parte dos animais foi retirada com vida as imagens das chamas destruindo o memorial da América Latina em 2013 também chocaram o país 11 bombeiros ficaram feridos um curto-circuito provocou fogo que destruiu o auditório Simão Bolívar onde havia uma tapeçaria de 800 metros quadrados da artista Tomi Otaki a peça foi refeita e instalada no mesmo local mais recentemente outro grave incêndio dessa vez no Museu da Língua Portuguesa foi em 21 de dezembro de 2015 as chamas tomaram conta dos três andares e da cobertura do museu que fica bem do lado da Estação da Luz o fogo também foi provocado por um problema elétrico e destruiu todo o acervo um bombeiro morreu o local passa por uma grande reforma e está previsto para ser reinaugurado no ano que vem para evitar outras tragédias museus mais modernos já são inaugurados contando um sofisticado sistema para combater incêndios esse é o caso do mar o Museu de Arte do Rio aberto em 2013 ele faz parte do projeto de revitalização da zona portuária da cidade o museu funciona em dois prédios interligados um deles é o Palacete Dom João VI construído no início do século XX ele teve as instalações modernizadas incluindo os locais onde ficam guardadas mais de 7 mil peças do acervo que não estão em exibição em todas as salas foram instalados extintores e detectores de fumaça que ficam no teto quando o detector identifica a presença de fumaça imediatamente o alarme de incêndio é acionado 90 segundos depois as portas da sala onde aconteceu o problema são tracadas e entra em ação um sistema que retira todo o oxigênio do local sem ele o fogo apaga a ideia é só utilizar água em último caso para evitar que as obras de arte sejam danificadas mesmo assim por segurança em todas as salas existem mangueiras e uma saída de água pressurizada justamente por se tratar de um museu é uma tecnologia já mais moderna para que a gente como a gente tem obras de arte e itens valiosíssimos dentro dessa coleção a retirada do ar é o primeiro primeiro passo para se atacar depois a gente tem a brigada de incêndio propriamente dita que vai tratar disso com pó químico e outros derivados que não água em última instância que se utilizaria água para combater um incêndio aqui dentro do museu uma brigada de incêndio fica de plantão 24 horas para agir no caso de uma emergência em 5 anos de funcionamento não aconteceu nenhum problema grave para testar a eficiência do sistema são realizados exercícios simulados faz parte do nosso plano de rotina uma evacuação então assim o tempo máximo de reação que a gente tem de qualquer princípio de incêndio seja automático seja de chegada da brigada de até 2 minutos e não são avisadas na grande maioria das vezes para o público não sabe elas acontecem de forma espontânea só um determinado grupo sabe para que de fato seja uma simulação de evacuação e que a gente consiga fazer esse teste de tempo de combate ao incêndio caso ele aconteça a falta de uma estrutura adequada para evitar tragédias é na maioria das vezes o fator principal para que o fogo se espalhe com tanta rapidez foi assim no museu nacional no rio de janeiro a construção centenária estava entregue a própria sorte há décadas isso tem sido colocado por muitos diretores do museu nacional diretores da biblioteca nacional diretores de bibliotecas públicas o brasil tem muitas bibliotecas com obras raras inclusive no rio de janeiro que continuam em condições muito precárias você mencionou houve vários incêndios em sucessão no brasil como do instituto butantan também que implicaram em perdas muito sérias para a cultura e para a ciência brasileira então existe como prevenir isso hoje existe tecnologia existe ciência existe competência para análise de riscos para poder coibir impedir esse tipo de coisa para prevenir era uma bomba e todo mundo sabia que ia explodir agora não adianta protestar vim de lá está a protesta quebra pau a gente chorando na rua tem movimento sei lá das quantas tinha que protestar antes sugiro protestem pela biblioteca nacional protestem pelo itamaraty protestem pelo museu do primeiro reinado e por outros museus aqui que estão caindo aos pedaços antes que se repita outra tragédia e vai se repetir não precisa de bola de cristal identificar em cada unidade o problema que cada museu possui é uma tarefa muito desafiadora em 2011 o IBRAM publicou o programa de gestão de riscos para acervos museológicos esse programa ele tem uma abrangência nacional e busca junto aos museus estabelecer alguns critérios de identificação dos principais riscos dos museus e que a partir dessa identificação os museus busquem elaborar programas e projetos para responder a esses riscos temos atuado fortemente nessa linha nós fizemos em 2010 na 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia uma discussão sobre isso envolvendo grupos de museus do Brasil inteiro nós fizemos uma proposta para construir uma política pública de preservação do patrimônio histórico do patrimônio cultural do patrimônio científico as coleções científicas que estão se degradando em muitos outros lugares do Brasil infelizmente muitas dessas medidas ou quase todas elas não foram consideradas e não foram levadas em conta O grande problema dos museus e há anos a UFRJ vem chamando atenção para este fato seja no Ministério da Educação seja no Ministério da Cultura decorre do fato de que o orçamento federal não enxerga prédios tombados não enxerga instituições museais então na realidade a UFRJ que possui 11 prédios tombados tem que custear toda a restauração permanente dessas edificações e nós não temos orçamento para isto A Universidade Federal do Rio de Janeiro é responsável pela administração do Museu Nacional mas de acordo com o reitor Roberto Lerrer a redução gradativa dos recursos repassados pelo Ministério da Educação prejudicava o processo de recuperação do local A UFRJ dispunha de 52 milhões por ano para fazer investimentos melhoria nas edificações compra de equipamentos compra de equipamentos para a prevenção de incêndio compra de equipamentos que utilizem menor quantidade de energia esses 52 milhões foram reduzidos para 6 em 2018 O Ministério da Educação nega que tem acontecido queda nos repasses para a Universidade Federal do Rio de Janeiro nos últimos anos Nós tentamos entrevistar o ministro Rosely Soares da Silva mas o Ministério da Educação informou que não vai se manifestar sobre o assunto A falta de prestígio da instituição ficou clara na festa dos 200 anos Nenhum ministro compareceu à cerimônia Inclusive o diretor esteve no Ministério para entregar o convite não foi recebido pela autoridade quer dizer um total desprezo você vir pessoalmente do Rio com convite e não ser nem recebido do museu desse porte é uma coisa simbólica Nós fizemos diversos projetos tivemos 6 projetos aprovados um deles especificamente para a prevenção de incêndio no entanto ao contrário do que está acontecendo nesses dias em que muitos empresários têm falado bom nós gostaríamos de ajudar o museu de reconstruir nós estamos sensibilizados e achamos que é importante a presença e a participação dos empresários no Brasil na manutenção no apoio à cultura mas na época nós não conseguimos nenhum apoio de captação de recursos pela lei Rouanet A esperança era um acordo que foi assinado com o BNDES na cerimônia de 200 anos do museu os quase 22 milhões de reais seriam utilizados inclusive na implantação de um projeto de combate a incêndios mas o fogo chegou antes do dinheiro após a tragédia o BNDES liberou uma nota dizendo que o acordo está mantido e que a direção do museu nacional está autorizada a redirecionar os recursos no esforço de reconstruir o museu o governo federal liberou 10 milhões de reais para obras emergenciais e também aproveitou para criar uma agência brasileira de museus que abriria a possibilidade para uma maior autonomia dos museus e com isso dependeriam menos do dinheiro público nós precisamos encarar esse problema de frente e entender que o modelo de dependência esse modelo 100% estatal de controle de gestão 100% estatal e de dependência dos orçamentos do Estado seja em nível federal estadual ou municipal isso é um modelo falido eu acho surpreendente que o ministro que deve fomentar a cultura hoje não tem uma visão de Estado em que nesta concepção de Estado há um espaço específico para as políticas culturais em todo o mundo a infraestrutura geral de pesquisa e de cultura é pública os grandes suportes da pesquisa no mundo seguem sendo públicos e o Museu Nacional é uma instituição que de fato produz conhecimento novo e insisto um conhecimento que nos ajuda a olhar melhor para o Brasil e conhecê-lo melhor é óbvio que com um modelo de gestão diferente um modelo de governança e de sustentabilidade diferente nós poderíamos dar a esses museus condições muito melhores não apenas no que diz respeito à segurança e também a questão de prevenção e combate a incêndio mas também em relação ao que os museus fazem as suas atividades as suas áreas expositivas exposições temporárias e de acervo próprio enfim quer dizer estabelecer um novo paradigma um novo momento para os museus brasileiros a grande questão é a estabilidade do orçamento se nós não tivermos políticas de gestão orçamentária que garantam estabilidade para as nossas instituições isso realmente coloca o nosso patrimônio em risco e quando eu falo de estabilidade eu não falo necessariamente de um montante enorme a estabilidade exige que esse montante ele tenha um padrão e ele seja regular nós estamos num momento de eleição virão novos governantes na área estaduais e na área federal que eles percebam a importância da cultura a importância do patrimônio a importância de manter um ministério da cultura um ministério forte um ministério que realmente possa atuar de maneira positiva na preservação do patrimônio da nossa história porque isso é a nossa cidadania a nossa alma a constituição diz que a proteção do patrimônio cultural brasileiro é dever de todos da união dos estados dos municípios mas principalmente da população e aí quando a gente fala na sociedade na população é necessário que haja um esforço muito grande com relação a educação porque você só vai amar você só vai querer conhecer aquilo que lhe diz respeito e isso é um processo civilizatório é um processo de educação o incêndio no museu comoveu a comunidade científica internacional despertou uma onda de solidariedade países como França Portugal Bulgária e China já anunciaram que pretende ajudar podem doar inclusive peças para o novo acervo e a Unesco também vai participar desse grande mutirão técnicos do órgão da ONU vão colaborar com o projeto de restauração do palácio nós temos que repensar como é que a gente cuida da nossa história isso aqui é o resultado de como a gente cuida da nossa história e como é que nós vamos fazer não adianta só chorar é claro que nós temos nosso período de luto o que a gente tem que fazer agora é agir e agir se dá em quatro linhas primeira linha imediatamente a concessão desse terreno eu já não estou mais pedindo eu estou exigindo mudou mudou eu não peço mais eu estou exigindo segundo imediatos recursos para que a gente possa dar segurança a esse terreno e é barato 200 mil você faz isso terceiro construção de contêineres para que o dia a dia do museu o mínimo que a gente possa fazer volte a ser estabelecido depois disso uma análise de como está essa estrutura uma análise de como está o contorno da estrutura e sim no orçamento próximo uma verba substancial para a história do nosso país que é esse museu em um levantamento feito após o incêndio a direção do museu confirmou que pelo menos 1 milhão e 450 mil itens do acervo não foram destruídos pelo fogo por estarem anexos além da biblioteca central com 500 mil livros as práticas de conhecimento continuam vivas entre nós isso faz com que o museu nacional não tenha desaparecido as práticas de conhecimento do museu nacional eu tenho certeza que vão continuar sendo elaboradas no cotidiano da vida dos pesquisadores dos profissionais da universidade e aqueles ligados ao museu nacional se o Brasil agir rápido agir de forma eficiente a gente consegue reverter essa situação em termos de capacidade humana de produzir ciência de excelente qualidade enquanto os cientistas ainda estão disponíveis a gente vai trabalhar vai continuar trabalhando e eu tenho esperança todos nós temos todos os servidores estão trabalhando para fazer o que tem que ser feito é oferecer ao público o que ele merece ao povo brasileiro que é dele eu acho que a gente vai ter que imaginar um outro museu nacional um novo museu nacional o museu nacional está vivo continua vivo mesmo com essa tragédia continua vivo as coleções de botânica as coleções de zoologia a biblioteca do museu nacional estão lá embaixo foi uma tragédia a perda de todo o acervo mas é um museu vivo porque ele não é só coleção ele é gente ele é produção de ciência então a gente vai ter que reconstruir o museu nacional tanto fisicamente quanto um novo museu que vai ter que pensar pelos próximos 100, 200 anos para refazer um acervo para enfrentar esse grande desafio a UFRJ decidiu criar um fundo de investimento destinado exclusivamente a reconstrução do museu nós queremos que nesta modelagem a Unesco esteja conosco esteja também acompanhando a movimentação financeira desta modelagem de orçamento e de proteção de recursos para captação de recursos que possam servir de aporte para a reconstrução e nós exatamente conclamamos setores empresariais a aportarem recursos que vão ser auditados de maneira pública terá um conselho de alto nível enfim que irá acompanhar para que nós possamos de fato fazer frente a esse desafio que eu insisto é um desafio que a UFRJ assume na sua plenitude mas nós entendemos que é um desafio para a nação que é a reconstrução do museu nacional porque é um patrimônio do povo e do futuro o Brasil merece ter um museu de história natural para e passo com os melhores do mundo infelizmente o museu nacional tinha um acervo para isso e a gente não conseguiu fazer um museu que tivesse por exemplo o impacto ou a repercussão mundial junto à sociedade de museus de história natural da França dos Estados Unidos da Inglaterra mas nós podemos fazê-lo nós temos a obrigação de nas próximas décadas inclusive recuperar aquilo que essa geração deixou desaparecer nós temos que construir um outro museu de história natural um museu nacional em novas bases com novas condições mas que aproveita a capacidade a tradição de ciência de cultura e de história que o museu nacional tem que o museu nacional tem Legenda Adriana Zanotto